Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Uma carga de hortifruti grangeiros foi roubada na manhã desta segunda-feira. Segundo informações, o crime ocorreu ainda na madrugada, quando homens armados renderam o motorista de um caminhão baú na BR-116. O motorista foi levado até uma estrada vicinal próxima e ficou amarrado até ser localizado. Os ladrões levaram ainda as rodas do caminhão e a bateria do veículo. A brigada militar foi acionada e efetuou buscas na região, mas sem sucesso. A polícia civil investiga o caso.